Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaisa Alves. E hoje eu vim com mais um videozinho dos preparativos do meu aniversário, que foi no tema tropical. Adorei fazer esse tema, uma delícia. Se você ainda não viu os outros videozinhos, tem vários videozinhos aqui no canal. Vou deixar aqui no bloco de informação o link da playlist. Tem videozinho de planejamento, tem os vlogs que eu fiz, tem mostrando personalizados, lembrancinhos, enfim. Vários videozinhos, a festa, tá? Então espero muito que vocês gostem de alguma forma junto de vocês com alguma inspiração, tá? Hoje eu vim falar sobre o cardápio. Eu resolvi fazer um videozinho à parte, antes de fazer o videozinho do pós-festa, pra poder falar direitinho, explicar direitinho sobre o cardápio, que foi algo que vocês me perguntaram bastante, tanto aqui no canal, como lá no Instagram, na fanpage. Então eu resolvi fazer um videozinho só sobre o cardápio, vou falar sobre ele. E depois eu venho com o nosso videozinho do pós-festa, falar se deu tudo certo, falar quanto que eu gastei, tá bom? Bom, esse cardápio que eu vou falar pra vocês, eu fiz pra um total de 50 pessoas. Eu te convidei 50 pessoas, já contando com a gente aqui de casa. Eu, meu marido e minhas duas filhas. Eu sempre incluo a minha família também na lista dos convidados, tá? Portanto, pra ter noção de lembrancinha, de comida, eu acho mais fácil. Então, como a minha família e os convidados eram um total de 50 pessoas, mas vieram no total de 44, faltaram 6 pessoas desses meus convidados, tá? O bolo, foi algo que vocês me perguntaram bastante. Eu não fiz o bolo, eu encomendei, né? Perguntaram se eu tinha feito o bolo, não, eu não fiz, eu encomendei 3 quilos de bolo, né? E eu pedi que ela fizesse ele separadinho 1 quilo de cada, né? 3 bolinhos de 1 quilo. Então, ela fez um rosinha pra me representar o flamingo, fez o amarelinho que eu representei o abacaxi e fez um azulzinho que eu coloquei o nome do canal, Thais Alves, e coloquei pra comemorar os mais de 50 mil inscritos, né? Coloquei a plaquinha dos 50k e dos 60k, porque a gente já, graças a Deus, com muito carinho, já passamos aí mais de 60 mil inscritos aqui no canal, quase 70 mil inscritos, né? Eu só tenho a agradecer por todo esse carinho de vocês, gente. E aí, foi uma forma de eu comemorar também, junto com esses meus amigos, esses inscritos do canal, esse grande carinho do canal, porque todos eles, de alguma forma, só um casal que não tem festas ainda aqui no canal, mas todos os outros, de alguma forma, já deixaram eu gravar festinha, ou fazer algum personalizado, alguma coisa em relação a festas que eles fizeram, já permitiram que eu gravasse e colocasse aqui no canal pra vocês. Então, foi uma forma de agradecer, de celebrar também esses mais de 50 mil inscritos com eles, né? Então, eu fiz esses três bolinhos, era uma massa branca com recheio de leite ninho e coco. Gente, uma delícia de uma pessoa que eu sempre tô encomendando os bolos, olha, maravilhoso! Eu sempre encomendo dela o bolo e os salgadinhos fritos, ó! E os docinhos, às vezes, quando na correria não dá tempo, eu encomendo com ela também. Mas, dessa vez, eu só encomender o bolo e os salgados fritos, gente! Uma maravilha! Desses três quilos de bolo, gente, foram dois bolos e me sobrou um quilo. Os convidados aqui de casa, eles não são muito de comer bolo, doce, não, eles são mais da parte salgada, né? Porque quando a gente faz base pra saber quantos quilos de bolo, a gente mais ou menos coloca 100 gramas por convidados, né? Se eu colocasse aí 100 gramas, o certo seria eu comprar 5 quilos de bolo. Aí teria sobrado, ó, que montão, né? 3 quilos a mais. Mas, como eu já conheço eles, eu encomendo e dá certo. Eu encomendei 3 quilos, foram 44 pessoas e me sobrou um bolo inteirinho ainda de 1 quilo. Eu paguei 43 reais em cada quilo, em cada bolinho daquele. E ela me deu de presente 20 cupcakes que vocês viram aí na decoração. Ela fez 10 rosinha e 10 amarelinhos. Gente, uma delícia! Eu amo as coisas que ela faz, uma delícia! As bebidas da festa, eu vou falar pra vocês. Eu encomendei um barril de chope, né? Era um chope artesanal. Eu não bebo bebida alcoólica, eu provo uma coisinha ou outra, provei o chope. O que eu mais bebo um pouquinho assim, às vezes, meia tacinha assim, né? Que é o mais que eu bebo, é o vinho que eu gosto mais, né? Mas eu não sou de beber. Mas o marido aqui em casa bebe. A maioria dos meus amigos que vêm nas minhas festas, eles bebem. Então, eu não tenho problema nenhum em estar colocando bebida alcoólica nas minhas festinhas. Então, eu encomendei esse barril de chope. Era um chope artesanal, gente. O maridão falou que é uma delícia. Eu provei um pouquinho. Uma delícia mesmo pra quem gosta, né? Aí, vou trazer a opinião do marido. Se você gosta, você vai gostar. Se você tiver interesse, eu até vou deixar os contatos aqui da onde eu contratei esse serviço. É o Chope Esperta. Eles têm tanto o chope tradicional como esse artesanal, né? E, ó, show de bola. Serviço top. Vieram, instalaram cedinho. Deixaram tudo funcionando. Trouxeram o copinho. Ó, depois vieram buscar. Bem certinho, bem atenciosos com os clientes. Tinha outras bebidas também. Que o maridão foi no mercado e comprou algumas coisas lá. Eu não sei dizer porque eu não conheço muito desse negócio de bebida. Mas tinha outras aqui que eu vi eles bebendo. Tá bom? O barril de chope foi quase todo. Sobrou um pouco. Que no outro dia eles acabaram bebendo um pouquinho. Na hora do almoço. O restante que sobrou. Mas não sobrou muita coisa não. Coisa pouca. Foi os 50 litros de chope, vamos dizer assim, né? Que a festa rolou até tarde, gente. Os convidados amaram. E eu fico muito feliz, né? E ficaram até tarde aí comendo, bebendo e dançando. E foi muito bom. De bebidas e refrigerantes. Eu comprei seis cocas de um litro e meio. E me sobraram duas cocas. Comprei seis garrafas de água. As águas foram todas de um litro e meio. Fora os que eu tinha na geladeira. Minhas garrafas de água que eu já tenho lá na geladeira. Comprei duas sprays de um litro e meio. Também foi tudo. Dois guaraná de dois litros foi tudo. E comprei uma caixa fechada com doze sucos de uva. Me sobraram por volta de sete sucos mais ou menos, tá? Dessa vez eles beberam mais refrigerante do que suco. Geralmente é o contrário. Então essas foram as bebidas da festa. De comidinha, eu encomendei salgadinho frito. Que nem eu falei pra vocês da moça que fez o bolo. Eu encomendei trezentos salgadinhos fritos. Duzentas coxinhas e sem bolinho de queijo. Fiz duzentas esfirras, né? Quem me acompanhou aí durante os vlogs. Fiz duzentas esfirras do recheio de calabresa, frango e carne moída. Aliás, a maioria das receitas que eu vou falar aqui pra vocês agora. Fora o salgadinho frito que eu encomendei. Mas todas as outras e fora o caldo que minha comadre fez. O resto eu tenho aqui no box de informação. Vou deixar o link da playlist de receitas. Lá tem vários videozinhos das receitas que eu faço e utilizo aqui nas minhas festinhas, tá? Então eu tinha duzentas esfirras. Gente, rendeu demais. Eu fiz duas massas de esfirras só e rendeu duzentas esfirras. Mais ou menos desse tamanho. Olha, show de bola. Dos salgadinhos fritos sobrou por volta de uns quarenta salgadinhos. E das esfirras sobrou por volta aí também de umas trinta esfirras, tá? Minha comadre Cristiane, maravilhosa, que me ajuda demais, gente. Vocês viram aí durante o vlog eu falando. Ela vem, ela ajuda antes, durante e depois. É meu braço direito nas festinhas. Tanto nas minhas, quando a gente vai fazer outras festinhas, ela me acompanha e me ajuda. Ela fez dois tipos de caldo pra mim. Ela fez o caldo de feijão, né? Que foi um quilo de feijão manteiga que ela utilizou. Nós iríamos fazer o caldo de... O mocojão, que é um caldo de feijão com mocotó. Só que... Eu não encontrei mocotó, gente. Parece uma coisa. Quando você precisa de algo, some, né? Eu não encontrei mocotó pra fazer. E aí ela resolveu fazer só o de feijão. Deu uma panela grande de barro. E esse sobrou só um pouco também, que nós almoçamos no outro dia. E aí ela fez o caldo verde. Gente, eu não gravei ela fazendo nenhum dos caldos. Porque enquanto ela tava lá fazendo, eu tava ajeitando a decoração aqui. O caldo verde ela fez um pouco menos e foi tudo. Fiz um empadão de frango, né? Você pode tanto fazer a massa, a receita que tem que fazer. Eles pequenininhos como o grande. Eu fiz grande e cortei as fatias pro pessoal ir se servindo, né? Fiz a quiche, que tem receitinha aqui no canal, mas não fui eu que fiz, né? Aliás, a filhota fez também pra mim. Eu não gravei ela fazendo, porque na mesma hora que ela tava fazendo, eu tava lá arrumando a decoração. Então, tava a minha mãe fazendo caldo, ela fazendo a quiche aqui e eu na decoração. Gente, e foi tudo. O pessoal adorou, né? Tava tudo doido aí pra provar as receitinhas da Bia. Comprei também por volta de uns 3 quilos aquela linguiça pra churrasco, linguiça fresca que a gente compra pra churrasco. E aí eu fui fritando na airfryer. Peguei a minha, né? A que eu tenho e mais a da minha comadra. A gente foi fritando nas duas. Quando acabava o marido lá, ia fatiava e servia. Gente, uma delícia, uma ótima opção se você tem a fritadeira em casa, ó. Não quer fazer churrasco, mas quer fazer alguns aperitivos, algumas coisas, ó. Ótimo, né? Fiz torco de carne, né? Tem a receita da massa aqui, que com essa massa depois você pode rechear com carne moída, igual eu recheei. Frango, presunto e queijo, salsicha, sardinha. O que você quiser. Eu fiz duas receitas, né? Coloquei uma receita embaixo, a outra em cima, né? Fiz duas massas e, ó, foi tudo. Tava, gente, uma delícia, viu? E fiz também a tábua de frios. Peguei aquela bolacha de... Aquele tronco, bolacha de madeira que eu comprei. Peguei aquela grandona. E montei ali uma tábua de frios. Eu vi uma inspiração na internet, gente. E amei. E aí reproduzi ali do meu jeito, né? Então, naquela tábua de frios eu coloquei geleia. Era uma geleia de morango. Gente, uma delícia. Eu paguei bem baratinha nela. R$2,99 nas sorvê doces. E olha, uma delícia. Então, eu coloquei ela num potinho e coloquei algumas torradinhas de lado. Coloquei peito de peru, né? Algumas fatias. Coloquei salame. Coloquei queijo picadinho. E coloquei uma uva. Um cacho de uva verde no meio também. Eu acho que foi isso. Eu vou deixar a fotinha pra vocês. Mas eu acho que foi isso. E aí eu peguei outra bolacha de madeira. E coloquei três potinhos com algumas coisas dentro. Eu coloquei azeitona. Coloquei ovinho de codorne. Coloquei uns tomatinhos. Né, cereja? Ele acho que é o grape. Ele é mais docinho. Gente, é uma delícia. E coloquei esses aí, pessoal, e petiscando. Sobrou pouquíssimas coisas desse também. Foi embora tudo, né? Eu acho que foi. A linguiça também não sobrou. Sobrou uns pedacinhos ou outros já frito, tá? Então, foi tudo embora. Deu super certo. Esse cardápio. E deu... E vocês veem que eu monto aquela mesa auxiliar. Gente, aquela mesa auxiliar ajuda demais, demais, demais. Os convidados que vêm aqui em casa já estão acostumados a ter aquela mesa. Então, ele já chega e eu falo, ó, vai lá pro self-service. Então, eu coloquei uma mesinha pequena do lado do meu balcão. Né, que eu tenho um balcão de madeira lá em cima no terraço. Coloquei uma mesinha de madeira pequena. Onde eu coloquei um suporte com refrigerante ali, gelo. Que eles iam servindo e eu ia repondo quando acabava. Coloquei os copos descartáveis, os potinhos que eles utilizaram, os pratinhos. Tudo ali já à mão pra eles poderem pegar, né? E fazer os pratinhos. No balcão, eu coloquei todas as comidas salgadas, né? Que vocês viram. E no meu fogão, a lenha que fica do lado, eu coloquei os caldos. Tava tudo quentinho, né? Coloquei naquelas panelas de ferro e de barro que ali permanece mais quentinho, mais tempo. Né, então ali eles chegam, eles já vão se servindo. Gente, ajuda demais. Eu sirvo uma coisa ou outra quando precisa. Mas, eles vão... Já servindo. Pega o pratinho, monto o pratinho deles. Gente, me ajuda muito. Facilita muito, 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 né? Se você tem intenção de fazer uma mesa auxiliar, faça que você vai adorar. Aqui, super dá certo. Em todas as festinhas, eu faço. De docinho, gente, eu fiz o brigadeiro e o beijinho. Que eu fiz alguns brigadeiros ali em formatinho de abacaxi. Né, que eu fiz a mão mesmo. A coroazinha do abacaxi com cartolina e coloquei. Né, enrolei eles no brigadeiro amarelo. Fiz uns parecendo flamingo, né? Eu fiz o beijinho enrolado no granulado rosa. Eu coloquei a imagenzinha que a Glaucia me mandou nas artes das caixinhas. Coloquei ali o flamingo. E também fiz um simbolizando a água de coco. Fiz o beijinho, enrolei eles no açúcar verdinho. E coloquei um pedacinho de canudinho. Gente, ficou um charme. Eu fiz por volta, entre brigadeiro e beijinho, uns 200 docinhos, né? Entre, assim, juntando os dois. Deu mais ou menos uns 200, 200 e poucos docinhos. E não sei, como é que fala? E me sobraram alguns. Como eu falei, o pessoal aqui é mais de salgado do que doce. Sobrou ainda por volta aí, vamos dizer, uns 40 docinhos. Mais ou menos 50 docinhos, né? Coloquei na mesa, descoloquei eles na mesa, né? Tanto pra decorar, como depois passei servindo os que estavam na geladeira. Fiz também mousse de maracujá. Só fiz uma receita e coloquei nas tacinhas rosas pra decorar a mesa. E outro, o que sobrou, coloquei em outros copinhos e deixei na geladeira. O pessoal foi comendo. Fiz também o brigadeiro mole, que eu coloquei no copinho. E coloquei o brigadeiro mole. Depois eu vim com a paçoca, esfarelei a paçoca em cima. E coloquei a imagenzinha do coqueiro. Ficou um charme. Esse também não sobrou. E eu acho que de docinho foram isso, né? Então, gente, esse foi o cardápio da festa. Espero que tenha ajudado vocês. Esse foi o cardápio a 50 pessoas. Deu super certo. Deu a quantidade. Ainda sobrou algumas coisas, né? Que às vezes se tivesse vindo as 6 pessoas que faltavam, dava. E ainda sobrava um pouco. E foi maravilhoso. O pessoal super elogiou a mesa. Diz que tava lindo aquele balcão de apoio lá com todas as comidas. Ah, esqueci de falar. Ainda fiz uns lanchinhos, né? Eu esqueci de falar. Eu comprei uns pãozinhos de batata, né? Eles são redondinhos. Em alguns, eu coloquei o recheio de frango que eu coloquei no empadão. O mesmo recheio que eu coloquei no empadão. Sobrou, eu fiz 12 lanchinhos, né? De frango. E coloquei... Eles são uns palitos grandes. Me perguntaram sobre eles. É que eu não tenho aqui. São uns palitos grandes. E grosso ele é. Então, eu coloco nesse... No meio dos lanchinhos, né? Não é palito... Teve uma moça que perguntou se era palito... Que ela tem medo de usar o palito de dente. Eles são um palito grande. Você compra em lojas de festa. Geralmente, eu compro o pacotinho com 50. Eu pago 2 reais nesse pacote. Eles são bem grossinhos. E aí, eu fiz os hamburguinhos também. Peguei o mesmo pãozinho. Cortei no meio. Coloquei uma carninha de hambúrguer. Uma fatia de tomate. E coloquei... Espetei um palitinho desse. Esses hamburguinhos deram mais uns 20. E porque acabou o pãozinho. E me sobrou a carninha. Mas, ó... Esquentei a carne. Eles comeram a carne também, gente. Não sobrou mais nada. E eu acho que foi isso, gente. Pelo que eu me lembre de... Que eu servi. Eu acho que foi isso. Então, deu super certo. Esses lanchinhos também não sobraram. Foram tudo. Então, espero ter ajudado vocês. O vídeo ficou longo aí, né? Mas aí... Depois eu vou vir com um videozinho do pós-festa, então, pra vocês. Falando tudo que deu certo. Quanto que eu gastei. Tá bom? Então, ó... Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal. E se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Taís Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto